É isso aí gente, estamos de volta né, eu quero lembrar a você que vem novidade por aí, lá no nosso portal né, tem, você hoje digita o netdiario.com.br, você entra nessa tela aí né, você vai achar estranho, nossa cadê o site do diário né, cadê o portal de notícias, calma, vem muita novidade por aí, você vai encontrar uma ferramenta das mais completas da nossa região, um portal daqueles mesmo né, de notícias, de entretenimento, de conteúdo, de participação, você vai poder fazer classificado por ele, vai poder fazer um monte de coisa por ele, anunciar, enfim, muito bacana, está ficando muito bonito, está ficando muito legal, legal, você vai se surpreender com essas novidades que estão sendo apresentadas aí no netdiario.com.br e você pode participar dessas novidades também, entra lá ó, digita netdiario.com.br e aí na tela você vai encontrar essa página aí que o Ricardo vai colocar na tela para você ver aí ó, aí é simples ó, é só colocar aqui ó, nesse espaço, o seu e-mail, coloca aí o seu e-mail e envia para a gente que em primeira mão você vai receber essa novidade, essa super novidade aí do grupo diário, para você que está acostumado a nos seguir pelas redes sociais, né, acompanhar todas as nossas publicações, vem um portal aí daqueles para você manter aí no favoritos da tua navegação, tá bom? E é claro, né, totalmente adaptado a todos os aplicativos, pode ser pelo tablet, pelo smartphone, pela Smart TV, você vai poder acessar por onde você quiser, até por relógio hoje está podendo acessar, está uma beleza. Gente, como eu falei no último bloco, né, vamos falar de coisa boa, né, mostramos no começo do programa, aliás, desde o começo do programa até agora, né, praticamente só falamos de coisas ruins, do abandono do poder público para com o município, mas vamos falar de coisas boas, né, quando a comunidade resolve reagir e tomar conta desses espaços. Estou recebendo mais uma vez meu amigo Vitor. Bom dia, Andrés, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. E é isso mesmo, né, Vitor, é a comunidade tomando conta do seu bairro, tomando conta das ações do seu bairro, né, se aponde... Aliás, essa palavra está muito em voga agora, né, se emponderando, né, está uma beleza, todo mundo usando. E aí, novidades por aí, a gente está vendo que tem um evento bacana aí pela frente, com a participação de uma galera boa lá do Rio de Janeiro. Então, na verdade, a gente, nessa caminhada do projeto há algum tempo, a gente se deparou com algumas questões bem importantes. Uma, sobre a formação das favelas aqui. A gente sabe que tem um número grande de pessoas num território vasto de favelas em Teresópolis, e falta política pública para alcançar essa população. E depois a gente foi atrás da história do povo negro de Teresópolis. Aqui a gente teve uma civilização escrava bem forte, e essa história não é muito contada. E dentro do nosso trabalho cultural, a gente descobriu a importância das pessoas se identificarem, buscarem as suas raízes, até para se valorizarem como indivíduos, e assim é isso, se empoderar de seus espaços e tomar conta, e ser capaz de mudar a própria realidade. Com isso, a gente construiu um projeto chamado Quilombo Cultural. Esse projeto, ele se resume a um circuito de oficinas que busca resgatar essa história e construir um patrimônio cultural dentro da comunidade que conte essa história para a cidade. E esse projeto tem uma duração de sete meses, e a gente vai dar o pontapé inicial nele agora, no dia 21 de maio, na Casa das Letras, com um evento de mesmo nome, Quilombo Cultural, que é um evento que vem para apresentar essa cultura, é um evento que conta com o apoio da Estação Primeira do Charme, a galera da Mangueira vai vir apoiar a gente, o samba do Mestre Nunu, a gente também tem uma galera lá de Santa Tereza subindo para fazer um jongo e um chorinho, a gente tem o rap da cidade, que é uma galera de qualidade que participa, e ainda o Luna Comet para fazer um Black Music. Vai ser um dia inteiro de atrações, onde a gente vai servir uma feijoada, e também temos uma caipirinha como acompanhamento lá. E essa arrecadação toda vai ser para manter essas atividades que a gente tem se proposto a fazer na comunidade. Muito bacana, Vitor. Inclusive, eu queria até te perguntar, vocês naturalmente devem estar se preparando para colher muitas histórias, da oralidade da comunidade, pegar as histórias dos mais antigos, e com certeza vocês devem estar se deparando com algumas histórias legais. Sim, uma das muito interessantes é a Inácia Alves, que foi a esposa do Jorge Marge, de descendência africana, e não se fala muito. A gente também teve o Negro Domingos, que foi um negro forro, que ele era aliciador de outros negros para quilombos. Nós tivemos o primeiro prefeito negro do Brasil eleito, e tivemos uma revolução de escravos aqui bem no alto, a antiga fazenda de Santana, né? E a gente pretende pintar essas imagens, trazer com contações de história, para poder ilustrar as pessoas e elas conhecerem um pouco mais disso. Legal, essa história inclusive do prefeito negro, a gente mostrou recentemente a imagem do prefeito Vanderlei, mostrou para a gente essa imagem bacana, uma fotografia, e que tem uma importância muito grande, inclusive como formação do nosso município. O nosso município tem uma relação muito grande com essas histórias e precisa contar isso. Agora, com relação a esse evento, você falou que é um evento inclusive para angariar fundos, as pessoas vão poder lá ter a feijoada, tem as outras formas de participar também, né, Vitor? Quer dizer, é um espaço para conhecer o projeto, mas também para estar junto, participar. Então, a gente está veiculando um ingresso no valor de 20 reais, que já dá o direito à feijoada, que é a primeira caipirinha da festa, e assim a gente acaba permitindo que as pessoas tenham acesso a todo o conteúdo da festa, que começa às 13 horas e vai até às 22 horas. Na parte da manhã, a gente tem uma programação separada, que é o Quilombinho Cultural. Quilombinho, que é para criançada, né? Isso. Uma produtora amiga nossa, Aline Busato, que é do Canto do Conto, preparou uma série de histórias de mitologia africana para contar para as crianças e criar oficinas também com máscaras, pinturas. Então, o dia pretende ser bem forte e trazer uma galera que apoia a gente para mostrar esse peso e mostrar a capacidade que a comunidade tem de exatamente se juntar e dar as mãos para poder realizar algo maior. Por exemplo, a gente tem no bairro de São Pedro aquela vila olímpica que pouco é utilizada. Uma parada lá, né? Poderia ser uma feira cultural que trouxesse valor para essas comunidades, que agregasse valor para o turismo da cidade. Por exemplo, a cultura negra é uma cultura que a gente vende muito no Brasil. O samba, o maracatu. E por que não incentivar isso aqui? Já que a gente tem necessidade de fomentar essas economias, essas populações. Vira um ponto de visitação, né? A gente tem vários exemplos pelo Brasil inteiro. Acho que Salvador utiliza isso com muita propriedade, né? A gente tem exemplos que se organizaram, assim como o Vitor está falando, que é a questão do Holodum e de outros movimentos aí pelo país. O Holodum hoje é praticamente uma visita obrigatória para quem conhece Salvador, né? Então tem que ir lá, né? Tem que conhecer a sede, tem que conhecer o trabalho. E é um trabalho social, gente. Vem exatamente disso. Então tem que entender, conhecer, se organizar. Agora a gente falava na última entrevista, Vitor, da questão da preocupação que vocês têm também com a geração de renda, né? Que é ter esse fomento ao artesanato e a outras produções de renda. Vocês continuam nessa pegada também, né? Em paralelo ao projeto, né? Na verdade, esse ano a gente conseguiu ter acesso ao edital que a gente já havia ganhado, mas não tinha tido recurso. E aí no começo do ano a gente teve acesso ao recurso e fez o primeiro festival São Pedro de Cultura de Rua lá na comunidade do Pimentel. Ocupamos por quatro dias, fizemos grafite na quadra, levamos circo, contação de história, fizemos um trabalho bem interessante. E a partir daí a gente criou esse projeto quilombo cultural que no dia 21 vai estar oferecendo mais claramente um orçamento do que a gente precisa para estar mantendo essa ideia lá e um plano de como as pessoas podem ajudar. Seja comprando um souvenir, seja um empresário apoiando através da publicidade, seja através do acesso das leis de incentivo à cultura ou dos editais, a gente está, na verdade, organizando um plano estratégico que nos permita sobreviver durante esse tempo. E, claro, que essa gerar a economia alternativa dentro da comunidade mesmo é uma coisa importante. Então a gente está propondo criar um núcleo de mulheres onde o artesanato seja uma chave forte para a gente poder manter realizando uma atividade sempre pontuada e dando um retorno para a comunidade também. E o bacana também é falar para os nossos empresários, né? Vamos conversar agora com os nossos empresários da cidade. Esse tipo de iniciativa é aquelas iniciativas que a gente sempre comenta aqui que vão fazer a diferença na nossa cidade. É justamente quando a gente fala que você tem que colocar a mão na massa, que você tem que fazer, tem que agir, tem que sair do teu quadradinho, né? Tem que buscar participar do teu entorno, conhecer a tua comunidade. É esse tipo de projeto que você tem que apoiar, né? Tem que apoiar. E aí, gente, ó, sem relação com o poder público, é a comunidade de verdade se apropriando das questões que são relacionadas a ela. O poder público, se for esperto, vai apoiar porque é uma coisa que, como o Vitor lembrou muito bem, vende muito, tem um mercado consumidor muito grande e está gerando emprego, está gerando renda, está beneficiando uma comunidade. Como ele falou, a gente está ali na região mais populosa do nosso município, né? A gente está no olho do furacão. E temos que controlar esse furacão e direcionar essa energia toda em benefício da cidade. E é justamente isso que o projeto está fazendo, gente. É justamente isso. É pegando toda essa energia, toda essa capacidade produtiva e canalizando para o bem geral da comunidade, né? Você imagina se a gente tem ali uma atividade cultural permanente, né, Vitor? Seria um grande sonho ter uma atividade permanente ali com programação. E olha, muita gente vai falar assim, ah, mas é difícil manter, é difícil nada. Se tiver um calendário, uma coisa apoiada, ouso dizer que vai ser difícil, inclusive, restringir, porque vai aparecer muita gente para tocar, para mostrar sua arte, não é isso, Vitor? É claro, porque, por exemplo, muitas empresas repassam parte do seu recurso aí que pagam em imposto para o governo que pouco tem feito. Então, podem destinar, através da Lei Rouanet, esse recurso para apoiar iniciativas como essa e outras que possam vir a existir, ao invés de estar bancando um governo que pouco tem feito. E, por exemplo, a gente tem visto esse crescimento na violência, homicídio entre os jovens, é uma coisa que está sendo noticiada hoje. E se a gente ocupa esses espaços, se a gente consegue acabar com essa ociosidade, a gente está dando uma solução para a segurança pública. Outra coisa que a gente vê aqui, em Teresópolis, é o seguinte, me preocupa, 80% dos jovens entre 18 e 24 anos não frequentam instituições de ensino. Significa que a gente está formando uma população que não está vislumbrando um futuro, não está crescendo. E eu acho importante incentivar o sonho, porque muitas vezes a pessoa se sente limitada, mas quando ela encontra a capacidade de sonhar e de ir além daquilo que ela acredita, isso muda o caminho dela, muda a direção. E talvez seja a pegada que a gente precisa para estar mudando essas situações que a gente tem visto repentinamente nos jornais. É, o que a gente está vendo aí, esse vácuo que o Vitor se referencia, do ensino fundamental para o ensino médio, gente, existe uma enormidade de teresopolitanos que se perdem. Eles saem do ensino fundamental e não chegam no ensino médio. Onde estão essas pessoas? O poder público tem que acertentar a isso. E outra coisa que é importante dizer também, toda essa escalada da violência que a gente está percebendo não é uma questão exclusivamente da ostensividade da força policial. Pelo contrário, a força policial teria que ser uma situação muito rara de se acontecer. Em um momento em que não dava mais para o Estado se apropriar daquela questão, aí entra a força policial ostensiva para punir. A gente não tem que punir, a gente tem que buscar o início disso tudo. Onde está a origem dessa violência? Por que os nossos jovens estão se matando? Porque é isso que está acontecendo, gente. Você vai ver na nossa matéria especial que o nosso jornalismo está preparando, a escalada da violência que nós tivemos nesse ano de 2017, e 90% das pessoas envolvidas são jovens, como a gente vê na capa do jornal hoje. São jovens que estão perdendo as suas vidas. Por que está acontecendo isso? Se estiver envolvido com questões culturais, com o bem, com geração de emprego e renda, não vai ter tempo para ir para esse mundo da violência. E não vai ser questão de força policial. É uma questão social, tem que ser encarada como uma questão social. Não dá mais para a gente deixar a responsabilidade nas costas da polícia. A polícia tem o seu papel importante, mas é um papel que tem que ser apenas de coadjuvante. Não pode ser o protagonista dessa história. O protagonista dessa história somos nós, gente. Não tem que pegar essa história e jogar nas costas da polícia. A polícia não é a protagonista. Nós somos os protagonistas dessa história. E a gente não pode deixar que isso aconteça. É uma questão social. Eu acredito que você vive isso lá na comunidade. Sim, muitas vezes a gente vê... Na verdade, a gente tem falado muito sobre isso, porque a gente está trabalhando pelo GT de Cultura de Rua. Porque a gente nota, exatamente a entrevista que passou anteriormente, estava falando isso, sobre os jovens nas praças e nos lugares onde se encontram, e muitas vezes deixam sujeira, muitas vezes depredam o patrimônio. E a gente acha que é uma questão de conscientização. Então, a gente está propondo aos coletivos de trabalho de rua também, vir conversar e lançar um trabalho mais formalizado, onde os organizadores estejam identificados, estejam com apoio da Guarda Municipal nesses lugares. Porque isso garante tanto a preservação do patrimônio, quanto a população que veicula por esses lugares. Enfim, isso é uma coisa muito importante para que se faça e que se invista na cidade, para poder ter uma realidade de juventude e cultural bem diferente. E para que o nosso empresário não tenha medo do jovem na rua. Pelo contrário, que fique feliz o jovem ocupando espaço público. Victor, vamos dar um serviço, então, do evento. Então. Quilombo vai acontecer quando? Vamos passar. Quilombo Cultural vai acontecer dia 21 de maio. Legal, está chegando aí, gente. Daqui a duas semanas. Isso aí, domingo logo após o Dia das Mães. Isso. A partir das 13 horas, na Casa das Letras, no alto, é a rua Alfredo Rebelo Filho 1100, próximo à Delegacia Nova ali. É, bem perto da Delegacia ali, é um espaço bacana, muito bonito. Vai ter feijoada, né? Vai ter feijoada. A entrada da Direita a Feijoada. O nosso ingresso tem o valor de 20 reais. Muito legal. Os pontos de venda de ingresso é na própria Casa das Letras, no Gato Macchiato, que é de cafeteria. Bacana. Na Gigante Store, no Cheirinho de Café e na Bang também, que é uma loja de moda hip-hop na rodoviária. Legal, gente. Está vendo? Tem um monte de lugar aí para você encontrar o ingresso. E vale a pena, gente. 20 reais, tem feijoada, tem música de qualidade. O pessoal da Mangueira, o coletivo Charme lá da Mangueira é nota mil, porque eu conheço, sei que a galera é boa. E você vai gostar, tenho certeza absoluta. Vitor, obrigado pela tua participação mais uma vez. De nada, Anderson. Sempre muito bem-vindo. Eu queria só deixar no ar que quem quiser mais informações sobre o projeto, a gente tem um site. Legal. Passa o site. pontodeluz.com.br Um pontodeluz, tudo junto, ponto com, ponto BR. Isso aí. Lá a gente tem missão, lá a gente tem o projeto escrito do Quilombo Cultural, tem todas as informações das nossas oficinas e atividades, foto. Só a galera conferir lá. Legal. Muito legal. E você, empresário, dá uma olhada lá. Está um pontodeluz.com.br e se informe mais. Vitor, obrigado pela tua participação. Obrigado, Anderson. E a gente vai para o intervalo comercial, né, gente? Intervalo comercial rapidinho, rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí, pessoal, tudo bom? Queria falar com vocês e fazer duas perguntas. Uma, vocês sabem como que nasceram as favelas dessa cidade? E outra, vocês sabem a história da população negra que aqui morou? Acredito que não, né? Por isso eu tenho um convite a fazer. Dia 21 de maio, a gente vai estar realizando a festa do Quilombo Cultural na Casa das Letras no Alto. É uma festa para poder realizar um trabalho social na comunidade do Pimentel e manter lá uma série de oficinas durante sete meses onde a gente pretende formar esse conteúdo e falar sobre as comunidades e falar sobre a história dos negros que aqui viveram. É uma festa bem legal. A gente vai estar recebendo, além de várias atrações, o baile Charme da Mangueira. Vamos estar recebendo a galera fazendo um jongo e um choro direto de Santa Tereza do Rio, o rap da cidade que é bem forte, Luna Comet fazendo um black music e você ainda vai ter direito a uma feijoada e a caipirinha que vai estar rolando. Vale a pena conferir, vale a pena ajudar essa causa. A gente pode se conhecer mais e você conhecer mais do trabalho das comunidades e da nossa população. Não perca dia 21 no Alto, na Casa das Letras, Festa do Quilombo Cultural. Vários parceiros, vários amigos para debater essa ideia, para tocar uma ideia bem madura e para mudar o destino um pouco da nossa cidade e melhorar as coisas que aqui acontecem. E você vai estar ajudando a contribuir com uma bela causa. Mais informações, procure o nosso site, umpontodeluz.com.br Tamo junto, pessoal!